Eu fui na portaria perguntar quem que tava xingando as crianças. Sou eu. Tudo bem? Tudo bem? Já registrei lá. Tá ótimo. Quem é você? Eu sou moradora. É, quem é, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Meu nome é Eduardo Maximiliano Pelócio C. Meu nome é Tatiane. Tatiane, qual apartamento? Não, não quer perguntar na portaria que a gente vai ter registro lá. Tá, eu vou te dar uma foto sua. Você é inquilita ou você é drogada? Não, eu sou proprietária, senhora. Então você deveria, como mãe, deveria dar educação para os seus filhos. Para não atrapalhar a vida dos outros. Tá certo. O senhor sabe que horas são, né? Que são cinco da tarde, né? Não importa a hora. Não importa a hora. Tu tá gritando. O senhor tá bem ou tá drogado? O senhor tá bem? O senhor tá bem? Porque o senhor tá firmando, tá alterado. O senhor pode. Tá certo. O que é que o senhor tá fazendo? O senhor tá me batendo? O senhor tá me batendo? Ele tá me batendo. Ele tá me batendo. Ele tá me batendo. Ele tá me batendo. Chama a polícia, por favor. Pode chamar. O senhor me agrediu.